Ikki de Leão é o mestre da nova encarnação de Atena, chamada Sal. Essa Atena carrega o mesmo nome de Saori e está enfrentando pontos que é um deus primordial. Então Sal recebe a ajuda de Ikki de Leão, o cavaleiro deixa os demais habitantes da ilha da Rainha da Morte sob os cuidados de um misterioso guerreiro. Porém, nesse capítulo, nos é revelado que esse guerreiro é, na verdade, Pegas o Negro, o último sobrevivente dos cavaleiros negros. Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 39 de Cavaleiros do Zodíaco, episódio G-Requiem. Essa é uma saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco que é desenvolvida por Megu Mokada, tendo a supervisão de Masami Kurumada, e essa história está sendo publicada no Japão. Gostarão do tema? Então, sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber. Pontos está frente ao Cavaleiro Ikki e dizia, para você mostrar tamanha insolência diante de um deus, imagino que deva ser o último cavaleiro da Terra. Como sabemos, galera, Ikki de Leão é o último cavaleiro de Atena ainda vivo na saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, o episódio G-Requiem, ou melhor, podemos considerá-lo como sendo o primeiro cavaleiro de Atena remanescente, já que Shura de Capricórnio e Cocuto, que são viajantes no tempo, estão libertando Shiryu e os outros que estão presos em outras dimensões. Shura e Cocuto até mesmo foram os responsáveis por libertar Ikki nessa saga também, Ikki frente a Pontos responde, eu não sou humano o suficiente para chamar de Deus, um ser que traz apenas morte e destruição para os mortais. Pontos elevando o seu poder dizia, isso deve ser o que vocês chamam de diferença de opinião, seja sobre o extermínio da humanidade ou a sua prosperidade, agimos de acordo com a nossa decisão, exatamente porque nos é permitido. Ikki estava sério, ele permanece em silêncio enquanto Pontos dizia, essa é a prova irrefutável da minha divindade. Quanto a você, o que prova sua mortalidade é o fato de que consegue somente me desafiar. Pontos dispara o seu ataque, o turbilhão preto aniquilador. A nova encarnação de Atena fica surpresa, como sabemos, ela é uma guerreira e estava enfrentando Pontos de frente. Em pensamento, Sal dizia, seu cosmo está muito maior do que antes contra mim, e está crescendo muito rápido. Ikki se prepara, ele concentra seu cosmo de fogo na mão. Percebemos então, que do turbilhão preto aniquilador, criado por Pontos, saem vários raios poderosos, e uma cosmo energia extremamente forte, que vai na direção de Ikki. O cavaleiro de Fênix se prepara, seu cosmo estava concentrado em apenas um ponto na palma de sua mão. Ikki fecha seu punho, e dispara aquele ataque cheio de poder. Aquele era o golpe explosivo de Ikki, que lança um turbilhão de chamas, que consomem todo o poder gerado por Pontos. Sal observando aquilo, estava surpresa. A jovem garota dizia, isso é incrível, a explosão bloqueou de frente, o enorme redemoinho negro, que ameaçava engolir a ilha. Ela queimou tudo, o poder de Ikki consegue extinguir, o turbilhão preto aniquilador, o temível golpe criado por Pontos. Porém, meus amigos, assim como havíamos percebido, nas primeiras aparições de Ikki, nessa história, Pontos também percebeu sua fraqueza, uma falha no cavaleiro, que carrega as chamas de Fênix. Pontos dizia, suas chamas são aterrorizantes, podem queimar até mesmo os céus, porém seu próprio poder também lhe consome. Pontos percebe que as chamas de Ikki, apesar de superarem o poder humano, o corpo do cavaleiro continuava sendo de humano, e por isso, era afetado drasticamente, quando o Ikki queimava seu cosme e atacava. O antigo cavaleiro de Fênix, estava se matando aos poucos a cada batalha, suas chamas consumiam o inimigo, e também a si mesmo. Pontos dizia, um punho muito forte, é uma faca de dois gumes, o organismo dos mortais, não é capaz de resistir a um poder divino, se você persistir em usar um poder, que excede sua humanidade, no final da estrada, você só encontrará a sua perdição. Em um mundo onde as armaduras não existem mais, não há poder capaz de proteger os cavaleiros de Atena. Nesse momento, meus amigos, o Pontos ataca novamente, com seu golpe do turbilhão aniquilador, e fica nítido pela sua fala, que Ikki estaria passando por esse processo, de ferir o seu próprio corpo em combate, justamente pela falta de sua armadura. Sem as armaduras, o corpo dos cavaleiros se torna um corpo de meros mortais, apesar de seu poder além da compreensão. A nova Atena fica preocupada com seu mestre, e diz em pensamentos, até agora, meu mestre controlava seu poder, ele não teve que lutar com todas as suas forças, ou seja, o nível do adversário, está muito além, e que concentra o poder na palma de sua mão, mais uma vez. Ele dispara um poderoso ataque de chamas, que bloqueia os efeitos do turbilhão de pontos. O embate entre os poderes de um deus primordial, e de um cavaleiro de Atena, é simplesmente surreal, e que dizia, o que você disse? O que me importa, se meu corpo for completamente consumido, isso é um fato insignificante, assim como a sua imortalidade. Irei queimar até as cinzas, então eu irei cair no inferno, e sabe o que é melhor? Eu irei agarrar a sua alma, e não soltarei de jeito nenhum, vou te levar para o inferno comigo, pontos, para que você nunca mais volte à vida, e aprenda uma coisa, o nosso destino, é nos matarmos para sempre, nas profundezas escuras do tártaro. Essas são as palavras de Ike, que estremecem até mesmo um deus, o lendário cavaleiro de Atena, já fez a sua escolha, ele mesmo traçou o seu destino, e escolheu impedir pontos, ele irá destruí-lo, e fará isso por toda a eternidade, até mesmo após a morte. Pontos ao ouvir aquilo dizia, esse homem, ele não escolheu vencer, ele é somente um louco por lutas. Nesse instante, somos levados, até o centro do vulcão da ilha, lá vemos Litos, a antiga serva de Ayoria, que conversava com o homem misterioso, que Ike deixou ali, para protegê-la junto das crianças. Litos dizia, se Ike confia em você, eu também irei confiar, no entanto, eu também tenho que proteger as crianças, por isso preciso saber, que tipo de pessoa você é, você poderia me dizer? O homem misterioso então dizia, se o santuário representa a luz, então eu sou a sombra, eu venho do abismo, eu sou um cavaleiro negro, eu não tenho um nome de batismo, mas se você quiser se dirigir a mim, pode me chamar de Pegas o negro. Litos dizia, os cavaleiros negros, mestre Ayoria me contou sobre vocês, neste mundo, estão os cavaleiros de suas sombras opostas, os cavaleiros das trevas, eles cometeram ações terríveis, e desobedeceram o santuário, eles são rebeldes, e se isso é verdade, qual é o seu objetivo aqui? Pegas o negro diz, que essa é a pergunta errada, precisamos chegar ao fundo da questão, nós os cavaleiros negros, porque existimos, ao contrário dos demais cavaleiros, nós não somos reconhecidos pelo santuário, e também não temos permissão, para entrar nessa terra divina, isso porque estamos isolados, como se estivéssemos em uma quarentena, na ilha da rainha da morte, que é considerada o campo de treinamento mais cruel, para todos os cavaleiros, até mesmo as armaduras que usamos, foram despojadas de sua luz, elas são artefatos de ébano da escuridão, qual é o nosso propósito, qual é a nossa razão para lutar, não sabemos, nós só lutamos e morremos, e para todas essas perguntas, somente o mestre Icky nos deu uma resposta, mestre Icky é a nossa luz, ele é o nosso líder, ele percorre os caminhos da luz e da escuridão, ao mesmo tempo, ele é o nosso guia nesta terra, ele nos deu a luz da esperança, nesse momento vemos Icky em seu confronto contra pontos, ele concentrava seu cosmo, para lutar mais uma vez, enquanto Pegas o negro dizia, Icky acabou com as nossas dúvidas, ele nos deu uma razão para existir, nos deu um motivo para lutar, e é por isso, e por ele, que vamos fazer isso acontecer, Icky concentra uma enorme esfera de chamas, para atacar pontos, o embate entre o deus primordial, e o cavaleiro lendário continua, e Pegas o negro revela, nós vivemos somente para um propósito, e agora é hora de tornar isso realidade, incrível demais né galera, essa reaparição do Pegas o negro, realmente foi inesperada, no capítulo anterior, achávamos que o homem misterioso, poderia ser de alguma forma um mestre Guilty, porém a revelação foi melhor do que o esperado, será que podemos ter a participação, de outros cavaleiros negros nesta história, comentei para eu saber o que vocês acharam desse capítulo, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?